Já sacaste né? A tua tarefa é justamente a página 35. Por isso eu não posso fazer essas. Não! Eu posso fazer uma parecida aqui pra dar uma... Não! Não! Espera! Espera! Aqui! O cara te dá esse ângulo aqui, por exemplo. Te dá esse ângulo aqui. E te pede esse ângulo aqui ó. É a melhorzinha! Melhorzinha! Todas as outras são boas perto dessas. O segredo pra matar essa questão é botar a pontilhada. Ele já colocou a pontilhada pra vocês? Ah! Então perdeu a graça. Porque quando tem a pontilhada ali, acabou. Porque poxa, esse ângulo aqui não é um ângulo pequenininho? Trinta. Aquele ali é o grandão né? Mais. Concorda comigo? Se esquece de cima. Esse é o ângulo grande. Né? Então, qual daqui é o pequeno aqui? Trinta. Não, isso aqui é cento e dez. Setenta. Setenta. Não é isso? Esse aqui não é o ângulo pequeno? Sim. Quanta aquele médio? Setenta. E o X? É trinta mais... Cento. É, não. Mas pensa. Mas pensa um pouquinho. E se eu te contar todo o segredo, tu não aprende. O cara aprende quando faz sozinho. Outra. Olha a cola que o sujeito fez pra ti. A cola do sujeito ficou mais bonita que a minha. Eu fiz te mostrando que usando o bom senso que a gente viu, dá pra matar a questão. Beleza? Vai, arrisca e tu pode errar, meu querido. Bom recreio. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. É, meu. Muito pra fazer.